Minha idade de vinho Salve, salve rapaziada Seja bem vindo pra mais um vídeo pesado aqui do canal Toda vez eu erro né Eu sou o Fêlido Melchiori Eu sou o Fêlido Melchiori Eu sou o Fêlido Melchiori E no vídeo de hoje Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu vou precis... Qual que é seu nome? Tava falando com o Pato Oi Pato Donald Enfim, o vídeo de hoje eu vou precisar da ajuda de vocês Porque no vídeo de hoje A gente vai ficar espionando Aquele casalzinho ali Eu preciso muito Que vocês me ajudem a não perder nada Então eu vou deixar meu outro celular com vocês Vocês vão ficar gravando Nós vamos lá, nós chamamos ele Aí deixa ele Pra ser de mão dada Você acha que vai rolar beijinho? Eu acho que vai Mas eles não podem saber que a gente tá perto É verdade Olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato Olha o Pato Donald Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo Ele tá vindo atrás de mim Meu Deus do céu Meu Deus Ele vai atacar a gente? Enfim Foi quase Você se mexeu, abaixa Abaixa Ai, minha cara Pronto Ai, doeu Ah, o que você tá fazendo? Tinha que ligar o botão Tinha que estoura de novo O Pato, apertaram o botão embaixo, Tiago Estourei a espinha Eu não quero Eu não quero Eu não quero estourar Eu não pedi nada pra você Tira a mão Tira a mão Ela chorou Tira a mão Tira a mão Ela chorou Deixa eu ver A gente tá fazendo Tá com o bigode Tá, vamos pro barco Olha o Pato Família Basicamente O vídeo vai ser isso A gente vai ficar 24 horas espiando O Tiago e a Rafa Ih, vamos torcer pra rolar um beijinho Eu quero Eu quero ver Agora eu sou ali no barco É isso Ó, que nem Já Ih Tá lá É isso Família, então vamos embora Ó, é o seguinte A gente tem que pegar o máximo de informação possível Não podemos deixar escapar nada Vamos chegar Vamos chegar Como se nada estivesse acontecendo Ó, gente Oi, gente Oi Oi, pessoal Oi Não, você tá vendo ela tirando foto? Eu emprestarei a blusa pra ela Fica vendo Ela vai tirar uma foto igual a minha Olha aqui, ó Ixi, cadê o meu celular? É isso aí Olha, igual a minha Você pisou no meu pelo, seu idiota Minha fila Ó Essas fotos Ó, tá dando pra ver? Peraí Agora sim, ó Essa É Família, é isso Eu tô gravando um vídeo aqui aleatório mesmo Só pra mostrar o nosso Mostrar o dia a dia O dia a dia, tá ligado? Uh, pessoal Esse vídeo seu aí aleatório É estranho Ó, como é? É estranho Eu sempre gravo Não, eu se apresenta Se apresenta Se apresenta Ah Não, eu vou se apresentar que eu tô feio Eu não cortei meu cabelo Ah, o meu Sendo aí, rap Quem é você? Eu sou pro jejum, né? Eu também sou Felipe! Olha, o clima tá rolando O clima tá rolando O clima tá rolando, gente Cadê? Eu falei pra você não deixar eu perder nada Olha, olha ali em cima Vai lá Abaixa, abaixa Deixa o tênis no chão E abaixa o meu Não é em cima Rafa! Que amor é esse? Chamando um outro de jumento Um outro tênis, então É assim, olha pra cama Comecei Cala outra mão, Rafa Mas ele vai aparecer Vira o meu pé assim Meu Deus do céu Você tá aqui Então é com esse pé Não é com o outro Então, vai ser burro Tá com tudo de um lado Vai Eles tão levando a espionagem a serra Aí é isso Meu irmão Faz sua pose aí, caramba Sacola tá foda Deixa a minha sacola Vai, né? Tá parecendo a foda Certo Ai, papai Toma Que? É o pé muito foda de pato Aham Agora eu me dei minha blusa Calma Ah, verdade Acabou Só não te viar Não, tá escutando Peraí, cadê minha moça? É... Acabou Que? Ó, que? Acabou lá Acabou lá Ó E aí, meu parceiro? Tá tranquilo? Não Tá bom E aí, qual que é o plano de vocês dois pra hoje? Vem aqui Gravar, gravar, gravar e ir embora É, isso aí Vocês vão embora juntos? É, nós vieram mesmo com o carro, né? É, nós vieram juntos, né? Então a gente vai embora juntos Vocês vêm deitar e abraçar? Sim Tá bom Tô na branca Felipe Fala Meu amigo, você tá com desgraçado Os dois são muito desgraçados Agora Olha aqui, não é melhor ela subir ali em cima e ficar o becheirão Não é melhor ela subir ali em cima e ficar o becheirão Não, aqui Olha, olha, olha Eita Que isso? Que clima que é esse? Que pariu Que pariu O que que tá acontecendo em você, Tiago? Tô sentindo um clima Ele tava tirando foto minha Tava? O que que ele falou da foto? Que ficou muito chave Vem cá, vem cá, vem cá Vamos conversar, vem cá Vem cá, vem cá Eu pentei todo o vídeo pra mim gravar Que vídeo? Você tá gravando aí Tô gravando um vlog normal, cara É, então deixa eu gravar com você Ah, tá Porque o meu outro pé tá tudo Não, mas tipo assim Eu queria saber o que tá acontecendo entre você e a Rafa Porque nós estamos Então, deixa eu contar pra vocês A gente, a gente é só amigos Ah, eu sou o Batman Caraca, até entrou um carro ali, mano Nunca vim entrar um carro ali Aqui Ué, não pode entrar Vai Ele? Ele é o roda Que? Do nada é um vlog Sabe, sabe família Eu sou o Felipe Mel Mas já abriu o vídeo Ah, tá Então tá bom Vamos andar de batinho Passarinho Como que é o nome? Mas só dá pra ir duas pessoas Não dá não Dá sim Olha como a capinha dele é chave Nossa, a sua capinha tá muito Valeu Qual que é o intuito do seu vídeo aqui? Mano, eu só tô gravando um dia normal gravando Por quê? Eu também Então tá bom É isso, vamos embora Vamos andar de pedalinho Ó, gente Vamos andar de pedalinho Acabou de captar Sou lá do Felipe Porque o Felipe Tá se trocando Uou Uau Paneiro Uau Paneiro Uau Paneiro Uau Paneiro Tá bom, chega Olha o pato Pega o pato, pega o pato Cuém, cuém, cuém Leia, dúvida Deixa eu pegar ele Eu não Ele anda torto Até o pato tem medo de você Ele vai voltar Então, mano Felipe está se trocando Peraí que tem um bagulho me agoniando Peraí Gente, eu fui colocar uma blusa que tá frio e vou falar uma coisa pra você Tiago e Rafa sumiu, né? Tá tudo aqui, ó Mas tá aqui e eles simplesmente sumiram Não sei onde eles estão A mãe da Rafa também sumiu junto Será que tá junto? Ela é cúmplice disso tudo? Mas enfim, vamos ver Tô esperando desaparecer Acontece Enquanto isso o Luquinha tá lá, ó Sumiu de um lado pro outro Faz frio em Campinas Gente, achei eles O que que você estava fazendo? Cadê? Ih, você está escondidinho O que que vocês estão fazendo? Estou escondendo de você O que que ela passou o batom agora? Por que você passou o batom agora? Porque eu passei batom agora Por que ela passou o batom agora? Vocês sumiram Mentira, eu tenho um vídeo que deve ser maquiando Vocês sumiram E ela apareceu com o batom Olha Não, eu estava me maquiando Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Vocês sumiram E ela foi retocar a maquiagem Foi passar batom de novo Ele veio Vamos deixar que ela lá Entendi Namoro não Namoro não Não dá Namoro não Eu acho que rolou beijo Ô Você liga Eles sumiram E ela apareceu E ela apareceu com o batom agora Não, eu fui retocar a maquiagem Por que será? Eu não posso mais Gente, se vocês acham que rolou beijo Eu tenho quase certeza Ali, ó Estava escondido ali atrás Ali? É Eu acho que rolou Se vocês acham que rolou beijo Comenta aqui embaixo Eu tenho quase certeza Tá vendo? Falei que a gente não podia perder Eles de visto pra gente Ter que gravar tudo Mas é isso, família Vou fazer outro vídeo desse Vou tentar gravar tudo Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Vem aqui, gente